E aí, fala minha galera, olha ele aqui ó, nau do canal, o original, na versão, o eu alegre, já coloquei um vídeo aí que ele já declarou que tem o eu, ele tem o eu, que é bravo, e tem o outro eu que é, e é esse, quem que tá aí agora? Aqui é o nosso canal Tranquilo, o Tranquilo, com esse chapéu, com essa bonha, o que é isso aí? Aqui é uma peneira, aqui é uma peneira, aqui é uma peneira, mande seus meninos, seus netos, calar a boca um pouquinho pra gente fazer isso, essas parei que tá fazendo zoada, galera não reparem não, aqui é resenha aqui na rua, os meninos tão na zoada da peste, rapaz, você de que? Mande eles calabar, abaixar o tom da voz, acabou, 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 continue galera, e ele galera, com essa peneira preta na cabeça, rapaz, que a gente viu, rapaz, não entendi, não, não é que não, não, ia pegar pra, não, ela tá pra minha mão, velho, não bata mais não, e outra coisa, não vem pra cá com o senhor das coisas, ela tá aqui brincando em amor, ah, já voltou o eu, bravo, não, desculpa, 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 pedi pra parar, parou, pedi pra parar, parou, então parou, ele ali que tá com esse boné, com esse boné não, com essa peneira, ah, aqui é uma peneira, ah, eu pensei que era uma boné, uma boné, mas parece uma boné, mas é uma peneira, e com relógio, rapaz, 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 aí a gente viu, quem te viu, brincando, brincando, hora de mofar, é roupa, é sandália, é camisa, rapaz, assim como você, assim como você, você come você, eu não, eu come você, igual a você, não, porra, a mente é poluída sua, não, você que dá sua ideia projada, que ideia projada o que? se você quiser conversar ali uma boa, pronto, pedi pra parar, parou, falar de olhar a vida dos outros, pronto, acabou, falar de olhar a vida dos outros, você tá atento ao que tá acontecendo no mundo, tá vendo as notícias, qual é a notícia que mais tá passando na televisão, que tá passando o tempo todo, o que é que tá acontecendo? é o que? é olimpída, 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 pra mim não é joado não, que eu gosto de ver disputa, é todo mundo, é de quatro horas da manhã não, vai pra ver, é a hora de que passe o filme não? é, você não gosta, você não gosta de as olimpída não é não? eu gosto de filme, ah, entendeu, agora, tipo, vai pra ir, uma hora da manhã até a noite toda, ou não, pronto, qual é o país que tá sendo sediado das olimpíadas? Japão! aee! aragatou! 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 e qual é o lugar do Japão que tá rolando as olimpíadas? Tóquio! eee, Tóquio! aee! rapaz! não, desculpa! pô! não, quem tá aí, peraí! quem tá aí, o eu, bravo ou eu? tá os dois juntinhos, coladinhos aqui, um qualquer momento, e tá mandando um... ah! rapaz, tá bom! é! ó, eu quero falar com o eu! o eu agora, meu amor! o eu, calmo! o eu, calmo! o eu, calmo! é! canal do canal, calmo! você que tá ciente das... ah, agora você não gosta das disputas da olimpíada, não? tá... é enjoado, é o quê, por quê? porque eles não botaram... é... a olimpíada, olimpíada, pra levantar copo! como é que é, rapaz? levantador de copo, quem levantar mais copo ganha! por que não bota? ah, vem a cara, então quer dizer que você acha que deveria ter essa categoria esportiva? claro! levantamento de copo! claro! tem que ter, vai! tem que ter, parceiro! e qual é o... o fator que... de relevância pra ter levantamento de copo? porque... bota um barril ali! calma aí, rapaz! cala a boca! não, cala a boca! não, cala a boca, eu não gosto disso! não, desculpa! desculpa, desculpa! você não manda de mim! você não manda de mim! você não manda em mim! acabou, rapaz! as olimpíadas é caracterizadas, os esportes, por ser algo de disputa, por ser algo de disputa... é isso! e como é que você levanta muito de copo, botar cachaceiro pra disputar? uma pila! sim, botar... qual a força que cachaceiro tem pra... uma dose, vai beber uma dose! Lepo! você, Lepo! Argentina! Lepo! Estados Unidos! Lepo! não, não, não... deixa eu recapitular pra eu entender o seu... o seu pensamento... então, na sua opinião, deveria ter... nas olimpíadas... tem que ter... a categoria de levantamento de copo... isso! isso! e a disputa seria o que? país contra país! isso! e ia ter um biriteiro do lado... isso! um biriteiro do outro... isso! e aí... eu gostei! eu quero ver quem vai ganhar pra nós do canal original! ah, então quem... pô... quem vai representar o Brasil nessa categoria aí? eu! do canal original! e aí como seria mais ou menos a prova? Lepo! você, Lepo! não, ia ser o que? barril, ia ser o que? a... a garrafa... um copo, um copo, Lepo! ia dar um copo! é! a dose certa! não, Brasil! eu Lepo! Argentina! Lepo! já caiu lá! aí não, quem ficasse em pé mais tempo ia ser campeão! é claro! é claro! e quem é que é em pé? eu! não no canal! rapaz! tanto esporte... pras pessoas derem atenção que é levantamento de copo que não me envergonha em sua cara! tem! tem! não tem! então pronto, tem que ter! levantamento de copo! senhores! organizadores! do país! agonizadores! bote aí! então atenção! levantamento de copo! atenção aos senhores organizadores do esporte mundial! é sim! tá na hora de se atentar a uma nova categoria esportiva! é! afinal por trás desse levantamento de copo é uma resistência porque o cara para ficar em pé! ah! é mesmo! para ficar em pé durante muito tempo tem resistência! vai ficar em pé! quem não aguentar vai caindo! e aí você provavelmente vai ganhar o caneco de ouro! já ganhei! o caneco de ouro já ganhei até ganho! esse caneco de ouro é meu! porra! esse caneco de ouro é meu! quem sabe na próxima olimpíada não vai ter essa categoria aí! e eu... Deus queira que até lá você... você esteja... não, vivo! firme e forte para participar! quem sabe os caras não vão ouvir! ninguém bebe mais do que o brasileiro! brasileiro é barril! brasileiro é... é desgovernado! é! ó... não atribua a sua qualidade a qualidade do brasileiro não! não é sério mesmo! se você é biriteiro... gente! vou te falar! gente! se você é biriteiro não vem para cá dizer que o brasileiro é biriteiro não! é! você é biriteiro! mas todo brasileiro que é biriteiro não! nem... não tem país no mundo... não existe país... que beba mais... do que o brasileiro! e eu sou Mauro do Camargo! estou aqui para defender minha prata! sou o que rapaz? minha prata! e quem não gosta dessa sua ideia? se eu estava no caneco... e é com ele... quem procurou lá no canal? ah! tá pensando que cachaça é água ou não do canal? misericórdia! larga essa malvada menino! hahaha hahaha hahaha